Eu estou muito feliz com tudo aquilo que aconteceu, porque foram semanas de trabalho na oficina, na tentativa de melhora do carro, de todo momento de melhora, e o carro, você vê, se comportou muito, muito bem. Logicamente, a gente chegando até os seis primeiros, daqui a pouco a gente começa a carregar peso, que é devido ao regulamento, e que alegria voltar a carregar peso, porque a gente está querendo lutar por esse campeonato, que a gente ganhou em 14, e depois bateu muito na porta. Acho que eu fui duas ou três vezes vice, e cheguei sempre entre os cinco primeiros, então gostaria muito. Cara, que evolução bonita, que coisa boa, eu estou realmente muito feliz, é um dia muito feliz na minha vida. Larguei mal, cara, na primeira bateria ali, me posicionei por fora, daí peguei sujeira, já perdi, acho que mais quatro, seis posições na primeira volta. É uma pena, o carro estava bem acertado, e como aqui é difícil passar com o botão de ultrapassagem, a gente ficava ali, já não tinha como passar. Então, todos os carros da frente ali são bem rápidos também, então não tinha como fazer a ultrapassagem. E a gente mudou a estratégia, focando a segunda corrida, e aí deu a vitória, foi ótimo para mim. A gente somou muito bons pontos aqui, né? Poderia vir mais, né? Mas o Rubens acho que somou bem mais que eu hoje. Mas eu estou bastante feliz, a equipe, a estratégia, o pit stop foi muito legal, e vamos lutar pelo campeonato, que é o nosso objetivo. E aí